Meu nome é Karina, eu conheci a DF através de uma amiga, a Cintia, e ela sempre falava que eu precisava conhecer o Denis e a DF pra tentar realizar o meu sonho de ter a minha casa com a minha família. E aí eu falava pra ela, mas é impossível, não tenho nada, nenhum dinheiro pra dar entrada, não tem como. Aí ela falava, não, mas conversa com o Denis, vai lá na DF, que se tiver alguma possibilidade ele vai te direcionar. E aí um dia eu resolvi então mandar uma mensagem, expliquei minha história pro Denis, pedi orientação, e aí fui com meu esposo até a imobiliária, ele apresentou pra gente as possibilidades e mostrou que era possível. Então ali a gente começou a acreditar no nosso sonho. Então não foi fácil, algumas vezes a gente pensou em desistir, e o Denis sempre apoiou a gente, eu sempre me senti muito acolhida e muito confortável em pedir conselho, orientação, e todas as vezes que eu me sentia perdida, ele me trazia de volta. Então faz alguns meses que nós pegamos a chave do nosso apartamento e é um sonho, assim, um sonho realizado. Não tenho que, não tenho palavras pra definir, sabe? A gratidão, eu me senti, me senti realmente acolhida por uma equipe que me fez acreditar. Então eu recomendo pra minha família, pros meus amigos, todas as pessoas que eu gosto e amo, eu falo, vai lá, que como a minha amiga me disse um dia, se tem alguém, né, uma equipe que pode dizer pra você que é possível, se tiver uma possibilidade, é na DF, e assim, eu particularmente sou muito, muito grata ao Denis. Eu acho que ele sempre tratou a gente como amigos mesmo, sabe? Dando conselho, orientando, muito além, nunca ficou uma relação assim que eu pensasse, é uma venda. Sempre foi uma relação, assim, de uma pessoa que acreditava no nosso sonho, que queria que fosse, que se tornasse real. Então, essa é a relação que a gente tem com o Denis e com a DF, de muita gratidão mesmo. O processo pra gente encontrar o nosso imóvel foi assim, o primeiro conselho que o Denis deu pra gente, o primeiro imóvel nem sempre vai ser o imóvel dos seus sonhos, por várias questões, né? Então, a gente começa com o que tem, e depois o sonho aumenta e as possibilidades aumentam. Então, a gente sempre teve essa consciência, assim, esse pé no chão de fazer as coisas de acordo com as nossas possibilidades. Então, isso foi bem legal no processo. Então, ele foi mostrando pra gente imóveis de acordo com o nosso perfil, e era muito engraçado que eu, meu marido, a gente já olhava e já concordava, falava não. E o próprio Denis falava assim pra gente, é, esse tem esse ponto, por exemplo, a localização, alguma particularidade, ele sempre sabia, encaixava com o nosso perfil, né? Então, quando ele apresentou esse empreendimento pra gente, o que nós conquistamos, a princípio eu pensei, poxa, é muito pra gente. Aí ele sentou com a gente, fez as contas, mostrou lá os cálculos, o valor que, do comprometimento da renda, que dava pra fazer. Aí nós pensamos, a gente aperta dali, aperta daqui, torce por uma promoção no emprego, e tudo vai dar certo. E assim as coisas foram caminhando. Nós tivemos muita facilidade com o financiamento, porque a gente tem um bom relacionamento, assim, né, com o banco, e meu marido é funcionário público. Então, essa parte do financiamento foi muito tranquilo. E o Denis sempre foi orientando a gente, nós tivemos muita sorte com isso. Aí saiu bem rápido a carta de crédito, o processo também com a caixa foi bem tranquilo. Então, com relação a isso, foi bem tranquilo. O processo foi bem tranquilo. Na verdade, eu decidi fazer, né, esse depoimento para que as pessoas que talvez estejam na mesma situação que um dia eu estive com o meu marido, acreditem também. Porque às vezes, por falta de informação, a gente fica engessado pagando aluguel. Existem possibilidades, sim. Você só precisa encontrar a empresa certa e a pessoa certa. Por isso que eu estou aqui hoje indicando a DF. A equipe é incrível. O Denis é uma pessoa sensacional. E eu acho que todo mundo deveria encontrar pessoas assim, que realizam sonhos de verdade. Eu me emociono toda vez que eu vou agradecer e falar e penso nisso, porque é uma cultura que a gente tem, né, de querer conquistar a casa própria. Mas, nas condições que a gente vive, parece uma coisa tão distante. Eu acho que é por isso que eu me emociono e tenho esse sentimento, assim, de gratidão. E eu espero que a DF prospere muito. E todas as pessoas que fazem parte dessa equipe. Eu acredito que vocês já colhem os frutos desse trabalho excelente, assim, sensacional que vocês fazem. E eu desejo que vocês cresçam cada vez mais e alcancem e atinjam muitas pessoas como vocês nos ajudaram e nos alcançaram.